A gente vai ouvir a música de Brahms e a gente vai mexer o corpo. A gente vai acompanhar a música com o nosso corpo. Vai ser super fácil, vai ser divertido, vai ser um pouco cansativo, mas vai dar certo. Então, fique em pé aí, eu fico em pé aqui e a gente já se encontra. Olha só, para essa atividade tem alguns movimentos corporais que você precisa fazer junto comigo. Vou te ensinar, é fácil. Começa com palma, depois com pé, depois voltam as palmas e aí assim. Então, vamos lá. Palma, pé, palma. Depois, você vira para um lado, põe os braços assim e vai pular. Assim, depois para o outro lado, depois para a frente. E aí a música vai ficar baixinha, baixinha. E a gente faz assim, só que de repente ela vai dar um susto. E aí a gente corre para um lado, girando. Então, ficou assim, para um lado, para o outro, para a frente. Bem devagar. E... Fechou? Vamos lá comigo? Vou soltar a música. Vamos lá comigo. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL